Boas pessoal, eu sou o Alec e estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Factorio versão 0.17 E bom pessoal, se vocês gostam desta série já deixem-vos like e partilhem com os vossos amigos nas redes sociais E se você é novo aqui no canal, inscreva-se aí no canal para dar aquele apoio maravilhoso E bem, meus caros amigos, vamos lá No último episódio, a gente vai fazer finalmente o Production Science Pack Que é o último kit científico que nos faltava Agora já podemos fazer qualquer tipo de trilha de tecnologia Tirando esse kit aqui, que é o kit infinito, o kit espacial O Space Science Pack Bem, mas ele é só para dar upgrades infinitos em algumas coisas Então ele não é essencial para nós fazermos, por exemplo, uma bomba atómica E agora a gente já tem muitos recursos Já temos todos os recursos, temos uma armadura excelente para construção e tudo mais Eu acho que a gente pode começar a transformar esta base numa verdadeira mega base Então a primeira coisa é olhar a produção de aço Que está bem má O que é que eu vou fazer? Uma nova, imensa e gigante, gigante mesmo, produção de aço Vocês estão vendo isso aqui, mano? Que é a produção de cobra Eu vou colocar isso aqui, aqui embaixo Eu vou fazer uma coisa imensa Então vamos lá, vamos pegar daqui Até aqui E se eu não me engano, isto tem quantas fornalhas? Tem 100, então eu vou pegar 50 Tem 50? Ah pois, se calhar não tem 50 Tem 52 Tá bom, por enquanto está bom Há aqui umas 52 Então agora a gente vai livrar-nos disso aqui Ou seja, a produção de aço vai parar por um bom pecado Mas isso também não é um problema Para nós A gente pode deixar isso assim Ok, agora os nossos robôs estão bem rápidos Bem rápidos Porquê que eu não estou a acelerar a velocidade dos robôs E estou a fazer uma outra tecnologia qualquer? Não, eu não quero isso Eu quero os robôs mais rápido Tá, o carvão também podemos dar adeus Por aqui, nesta Este desvio que eu fiz do carvão cá para cima Podemos dar adeus Ah, se eu não me engano Eu tenho sim bastantes Bastantes Ah, fornalhas elétricas Não tinha certeza disso Mas acho que tenho, sim Bom, vamos apertar Era J, não era J Não, acho que não era J Eu já não, no colar era o botão Tinha um botão que era para ver o Os atalhos, que era para ver logística Era L, deve ser L E é para aquela Ok, aqui são todos os recursos disponíveis Vamos ver se tem aqui um Se está aqui Forneias elétricas Não sei, eu acho que eu as mandei para o lixo Então deve estar Não, 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 não É, se calhar não está Yep, não está Então, onde que eu pus? Tipo, eu julgo Pessoal, eu não sei do último episódio Onde Isto acumulou bué Muitas fábricas Muitas forneias elétricas Nesta linha Lembram-se disso Então Onde é que isso foi parar? Tipo, tinha 200 Cheguei a acumular 200 e tal No meu inventário E agora, puff Meio que desapareceram Eu pus em algum Baú específico Algum sítio Que não tenha Que não tenha acesso À nossa rede logística É que Eu acho que é isso Porque Não estou a encontrar ali No botão da rede logística Ok, pessoal Eu vou procurar essas forneias Eu já venho Ou então Eu também custo umas novas Tá, pessoal Realmente eu não me encontrei Eu devo ter colocado Em algum baú À toa por aí E E E agora perdiu Literalmente Eu acabei de perder Um Um monte De forneias elétricas Mas bom Isso não é problema Isso não vai ser um problema Aqui para nós Então o que é que a gente vai fazer? Bem Acho que a gente pode começar Da direita para a esquerda Ou da esquerda para a direita Não, pode ser da direita para a esquerda O que é que a gente vai fazer exatamente? A gente vai pôr um A gente tem que deixar espaço Para passar aqui Várias e várias esteiras de ferro Porque isto aqui vai ser Para produzir Quase para a fábrica inteira Este aço Vai ser muito aço Vai ser produzido aqui O cobra vai ser produzido ali em cima Então Seria quantas linhas? Seria uma, duas, três, quatro Linhas de ferro Acredito Que não seja preciso Não precisa ser quatro completas Acho que uma dá para duas Então aqui seria Uma, duas, três, quatro Aqui eu ponho uma Não, seria duas Aqui seria quatro Ia ser praticamente seis Então um espaço Para passar três Já fica interessante Vamos deixar para passar três As trânsito de ferro Quer dizer Também posso passar por baixo Então não é para ir Então vamos tirar estas trânsito Que eu acabei de colocar E colocar bem aqui Não Não é este aqui Não é este O meu print que eu quero Quero este aqui Vamos colocar bem aqui Logo assim Pode ser logo assim Já pode ser logo assim Pronto E agora estamos a passar isto Com as trânsito de ferro Para resolver o problema Podemos fazer assim E um separador O problema é que o separador Ele tem que ser feito mais atrás Não há problema A gente faz assim A gente passa mais uma estrelha subterrânea Aqui passa uma estrelha subterrânea Mais em cima ainda E Espera E pronto Ok Então a gente já vai ter o ferro Já vamos ter o ferro vir para aqui Ah na verdade Eu vou precisar de trazer duas estrelhas de ferro Não é? Já Vai ter que ser duas estrelhas de ferro Então o que é que a gente vai fazer? Não espera aí Eu sei Calma aí Temos de passar esta esteira mais para a frente Isso Porque eu quero que ela seja aqui o limite E que uma outra esteira Venha a abastecer isso aqui Pois E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer assim Passamos direto E aqui eu vou passar as três subterrâneas Pronto Ok Agora a gente põe aqui um separador E entregamos aqui Mais uma esteira de ferro Bem simples Ok A gente vai precisar É de De mais infraestrutura De mais logística Vamos precisar de mais estrelhas subterrâneas Vamos precisar de mais splitters E vamos precisar também de mais estrelas Vamos até aqui abaixo Onde é que isso está? Está aqui Inclusive sim Eu vou desbloquear o nível 3 Vamos começar a usar o nível 3 Tá pessoal? Eu sei que tem aqui no No shopping Para a gente poder construir As nossas Os níveis mais altos Da logística Inclusive posso até organizar Reorganizar isso aqui Mano Fazer assim Passamos aqui uns canos Este é o último robô? Ok Este é o último robô Eu buguei ali Eu só queria Eu estava a querer saber Se aquele robô Era meu rondão Se era do meu inventário Ou se era da base Bom Onde é que está o lubrificante? Poxa Ah o lubrificante está mais à direita Ok Ok Então como é que a gente vai passar o lubrificante Para este lado? Pois Isso aí é um problema Não mas já Há mais espaço aqui para passar um cano Até aqui Uh Deu Bacana Ok E vamos fazer assim Agora vamos subir Com este E pois E agora como é que eu vou virar? Ah tá Então para isto poder funcionar Eu vou ter que prolongar um pouco mais Estes Estas três subterrâneas Estas esteiras Ó E a gente pode conectar direto Como assim conectar direto? Ah Fazemos assim Ó Quando eu falo conectar direto É puro literalmente direto Eu nem vou por cano Não Se calhar vou por cano subterrâneo sim Só para eu poder passar por aqui Tá? No boa Se não eu não passava por aqui Eu não conseguia passar por ali Tinha que dar a volta Ok pronto Então no futuro já vais até logo Lubrificante aqui Então é só a gente desbloquear Até com um giste Talvez já comece a funcionar sozinho E tudo Quer dizer não Tenho que vir cá Tenho que vir cá Abaixo Programar as máquinas de montagem Então pronto Mas isso é outra história Agora vamos à construção disso aqui Onde a gente estava Ah Falta entregar a esteira Pois é Entregar a esteira de ferro O problema É que a gente não tem Nenhuma esteira de ferro Então a gente vai ter que Construir Uma nova linha de ferro Aqui em baixo Bom Isso não vai ser muito Isso não vai ser complicado aliás É bem fácil até Só vamos precisar de quantas máquinas mesmo Ah Vamos precisar de 50 Ui É bastante Eu tenho quantas atualmente Tenho 11 Epá Vou precisar de bem mais Então vamos pescar mais tijol de pedra Que é o que é preciso Para poder fazer mais Fernais elétricas No meu inventário Já que A produção automática Está desligada Por causa da falta de aço Ok Agora falta um aço Hum Eu não sei se há aço suficiente Para construir tanta fernalha assim Espero que haja Bom De qualquer forma Também já estamos A produzir aço aqui Então A ver até vai haver aço Isso não vai ser um problema Ok Então vamos lá fazer isso aqui tudo E está tudo certinho aqui Ah Falta a parte de cima Estas máquinas aqui em cima Não estão bem Não Vamos tirá-las Não tem porque estas máquinas Estarem aqui Pronto E agora vamos apanhar este aço todo Todo Todinho Pronto Deve fazer mais ainda Vai Como é Continua a fazer Eu não quero que Eu não quero que haja um segundo Como o meu inventário não está a construir Forneiras elétricas Já que a gente vai usar Muita forneira elétrica A gente vai usar aqui Ou para expandir Já daqui a bocado Vou expandir aqui A porção de aço Vamos expandir agora A porção de ferro E mais tarde Vamos precisar de expandir A porção mais ferro ainda Eu só tenho um detalhe Eu preciso de encontrar Mais uma mina de ferro Já que Esta aqui Por enquanto ainda está A dar conta do recado Mas ela não tem muito potencial Então se eu de repente Triplicar o consumo De minério de ferro Pode ser que a gente não tenha Mais minério de ferro O suficiente E isso pode vir a tornar-se um problema Então a gente tem que ter cuidado com isso Eu vou pegar este meu print aqui E colocar dentro do livro Porque eu acho que ele é eficiente O suficiente para qualquer produção Ok Então onde é que está? Está aqui Pronto Isto aqui é uma linha a 100% É tipo É 50 destas Porque 50 de fornalhas de aço São É uma linha de esteira completa E como a fornalha de aço Tem a mesma A mesma capacidade de produção Que a fornalha elétrica Como tem a mesma produção É igual Então é só eu construir 5 Se eu construir 50 Fornalhas elétricas E 50 fornalhas de aço É a mesma produção Então é por isso que eu fiz isto No meu print desta maneira Os robôs me recarregaram Ah é porque demora que recarregar mesmo Mas tem tempo para recarregar mesmo Que haja energia no fato Ok Ok Ainda estão a ser construídos Ainda está a ser construído Ah mas faltam incisores O que está a ser construído ainda É as fornalhas elétricas Tá mas então Primeiro vamos buscar então incisores Que já está aqui ao lado Não está muito longe Está bem perto até A minha fábrica até ficou bem próxima Assim uma da outra As coisas não ficaram muito longe Já agora Vamos acabar com esta floresta Aqui que está no meio Da minha base Porquê? É tá bom Estão de ser coisas Não há problema É só um moro ou outro Porque aqui eu vou expandir A minha produção de circuitos eletrónicos Aqui para aqui Eu vou contraplicá-la para aqui Então para isso eu preciso Que não haja mais árvores A impedir o caminho Vamos retirar isso aqui tudo Inclusive eu tenho um robô-porte Para colocar aqui E tenho Bacana Bora colocar tipo um robô-porte Aqui para o meio Sim Ok Pronto Para também quando eu passar por aqui Já não haver árvores Para eu não ter que vir aqui E acumular A madeira no meu inventário E depois ter que Despejá-la para o lixo E pedir para os robôs logística Virem tirar De um inventário E irem lá para o outro É sempre uma grande treta É sempre melhor Deixar as coisas No máximo automático possível Ok Então a gente já vai construir isto automaticamente Ok Agora só falta também conectar aqui A passagem da Uh Tem um problema A gente não tem output Para mais uma linha de ferro Vocês já repararam que isto divide em 8? E tipo Eu não tenho output para aqui Eu não tenho Eu precisava de Neste momento então Para eu resolver isto Eu precisava de construir Uma Uma segunda Estação ferroviária De depósito de ferro Bem Se é assim Se calhar Talvez A gente possa deixar Este sistema aqui De distribuição Um pouco menos eficiente Só para eu conseguir fazer isto aqui O que eu quero fazer agora Este aqui vem cá para cima E esta esteira Também vem cá para cima Na verdade Eu não consigo vir Opa Calma aí Tira isto aqui Tira isto aqui Tira isto aqui tudo Passa por aqui E passa por aqui E passa por aqui E pronto Ok E agora esta esteira Aqui também pode sair Porquê? Porque O que eu quero fazer agora Era deixar mais Tirar mais Umas esteiras de ferro Exclusivas Aqui para a nossa nova produção De ferro E claro Isso é capaz de penalizar Um pouco esta produção Por exemplo Se de repente Todas estas fábricas Começarem a Produzir A começarem a consumir Miné de ferro Eu não sei se Uma esteira de ferro A sair aqui do treino Seja o suficiente Pode ser Pode ser Que aconteça isso Pode ser que sim Eu não estou a dar Uma garantia que é suficiente Mas É o que a gente tem Eu não posso Não posso me dar ao luxo De fazer outra coisa De fazer mais uma estação Ferroviária Já que a gente não tem Mais minas Para isso Para uma coisa dessas Ok Vamos ter também Um bocadinho Estas árvores Pois E agora como é Que a gente vai fazer Com a linha Eu acho que eu vou Ah não Espera aí Eu esqueci-me de Mano Lembra-se quando Há pá Uns minutos Neste episódio Eu esqueci Eu fui buscar Aliás Era para eu Ter ido buscar Insessores Só que eu esqueci-me Esqueci-me de ter Uns insessores Bom não há problema Onde estão os insessores Estão aqui Vamos tirar um bocadinho deles Mais uns 200 Para o nosso inventário E também levar Toda a nossa madeira Saia do meu inventário Eu não quero Que o meu inventário Esteja cheio De bosta De madeira Porque a madeira Literalmente Nesta altura do jogo Não serve para nada Não é tipo O Bob's Mod Onde tem Lá várias coisas Que usam madeira E podes fazer Maneira sintética E tudo mais Aqui realmente O vendedor Não tem O que usar A madeira Não serve para nada Literalmente Só serve para fazer Aqueles babos de madeira Que são horríveis E não se fazem Talvez também sirva Para construir Postos antigos Mas também Já não se usam mais Então Pronto Literalmente Não serve para nada Ah Para fazer uma espingarda Só se for A madeira serve para fazer Uma espingarda Serve para mais nada Do que isso E é só preciso fazer Uma vez Então vais tipo lá Destruir umas Três árvores E pronto Já tens isso feito Tá Robos Venham Por favor Limpar o meu inventário Obrigado Obrigado Robos Muito obrigado Bem Os robôs estão rápido Os robôs ficaram bem rápido Eu realmente acelerei A velocidade dos robôs Ok Então Os robôs já esvaziaram tudo Vem Esvaziam lá Robos E Pronto Poxa Estão a morar Eles estão a fazer Não sei Que viagens Eles estão a tentar Tipo Levar alguma coisa De um lado para o outro Não Bom Deixem lá Isso Eles já terão quase tudo E não há problema Aquela madeira Ficar ali por enquanto Agora O problema é que eu tenho Um monte de ferro Vamos só vir cá Abaixo Depositar esse ferro E já voltamos lá para cima Vamos até apanhar Uma boleia Na esteira Ó Bem rápido Ok Então aqui em cima A gente vai passar A esteira Cá para cima A gente tem que subir Um pouco mais a esteira Porque a esteira Esta aqui Vai para a área Do aço Opa Falta uma conexão Aqui em cima Aqui em baixo Bem Agora a gente encontrou-se aqui Com a de ferro Mas Eu não quero me encontrar Com a de ferro Quero passar por aqui É para aqui Que eu quero passar Então Aqui a gente já vai virar Ok E ok Pronto Agora podemos Pôrmos mais uma estreia Subterrânea aqui E conectamos Aqui Pronto Ok Então agora já vamos ter A produção de aço Dos dois lados E tudo mais Já está a vir Agora temos aqui Que está acumulado Eu vou usá-lo Sabem como Vou despejá-lo Para aqui Para dentro Não Espera Aqui é a passagem do aço Não 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 Eu fiz bosta O carvão que eu estava a tirar Fogo Eu despejá-lo Eu despejá-lo aqui O que é que eu fiz Aqui é por onde vem o aço E eu despejá-lo aqui O aço é para vir para aqui Bem Então o salário é para vir para aqui Aqui eu vou ter que tirar isso aqui Na verdade Isso aqui está A atrapalhar-me um esquema Vamos tirar já Isso aqui de uma vez por todas Vou ficar só para o instante Para os meus robôs Não fazerem nada Eu quero que os Os robôs da base Façam o trabalho Ok Vamos só pôr aqui um post Para conectar Porque isto assim não conecta Tira isso aqui Ok Pronto O bão também já foi tirado Boa 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 A região já está mais limpa Bem mais limpa Ok Para este robô-porte A gente coloca aqui um post Não há problema E a gente passa aqui Duas esteiras de aço Bem O aço Ele Ele também é consumido para aqui Não é? É Então eu quero fazer duas esteiras até aqui Até mais à frente Então Então Peraí Então calma lá Então a gente faz assim 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 E assim E assim Ok E agora Vamos Passar cá para baixo A segunda parte da esteira Fazer assim E assim Pronto Ok Então agora Vamos só terminar isto blueprint Porque na verdade Ele não está terminado Eu quero esticar até aqui a cima Uma Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Assim Acho que foram seis de cada lado Já foram seis Não foram mais Então isso é fácil de resolver A gente faz assim A gente tira esta parte de baixo Na verdade Tira até até um pouco mais abaixo Deixar assim Pronto Ok Então Vamos só deixar isto um pouco mais para a frente Esta história de cobre Passar já aqui a história do minério de cobre Na verdade Pronto Para já preparar um blueprint aqui para o cobre Só não vou fazê-lo agora Tá Faltam coisas Faltam três Fornalhas Tá bem Não há problema Ok Conseguimos um Um record 200 mil De um Ativement Na verdade Uma conquista E produzir 200 mil De ferro Acho que era por segundo Ou alguma coisa assim Ou então 200 mil mesmo 200 mil não é tanto assim Se pensares bem Que produzes 2 mil no instante Ok Então vamos lá passar Então Então vamos lá passar isto tudo Com As esteiras E deixar cá para baixo Ok E juntamos quando Não podemos juntar já aqui Na verdade Uma esteira com a outra Fazer assim E Podemos passar para aqui Ok E Pronto Vamos tirar isto aqui também Ok Então Está feito Temos aí a nossa produção de aço completa Vamos escolher outra tecnologia Uh Temos as novas esteiras Bacana 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 Vamos já Vamos já ver isso Melhorar as mineradoras Talvez sim Pelo simples facto De Que eu preciso De produzir mais ferro Lá naquelas minas Mas por enquanto Vou Por enquanto vamos fazer aqui A tecnologia nuclear Pode ser Pode ser essa aqui Que essa aqui gera mais Urânio 235 É uma tecnologia Até bastante Boa Uh Ou a telharia Acho que vou fazer telharia Pessoal Acho que vou fazer telharia A telharia para arrebentar-vos com os vares Nos próximos episódios Tá Vamos Passar aqui umas esteiras Uh Espera aí Não tem como passar diretamente Tá Calma lá Eu se calhar tenho que fazer divisão já aqui Faço divisão já aqui Pode ser Conectamos E Passamos Aqui Pronto Aqui continua a passar o ácido E viramos aqui Ok Assim vai estar bem melhor Assim vai ter tipo Duas soteiras E metade vai para Para aqui Metade vem cá para baixo E a outra metade segue No 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 meu passe Aliás Eu vou até tirar isso aqui Que também vai lá para baixo E passar A retirar o aço Diretamente daqui Assim ó Vamos aqui uma estrelha subterrânea Vamos aqui também Uma estrelha subterrânea Vamos Vimos para aqui E pronto Vindo assim mais para a esquerda Tá Vamos tirar isso aqui tudo Já tirei tudo Falta então só fazer conexão Que eu sempre me esqueço De fazer alguma conexão do género E pronto Então agora a gente já tem Uma porção de aço Bem mais confiável Pelo menos eu acho Eu acho Eu acho que sim Bem Mas então agora vamos A produzir as novas esteiras Porque Tá bem que já Já está um bocado Como é que não Hora de De começarmos a usar A nova logística Que é mais rápida É mais rápida E pronto Ok Se calhar Esta linha toda aqui De De aço Se calhar não é suficiente Então acho que vou ter que dobrar isso aqui Porque o aço é produzido muito lentamente Muito lentamente Esse é que é o problema do aço Ele demora muito a ser produzido É quanto mesmo? Mas a 6 segundos é muita coisa É muita coisa A 6 segundos é muita coisa É realmente um exagero Ok Mas então Vamos Lá para baixo Vamos começar a construir A nova logística Pessoal Mano ainda Tem esse shopping Mano Esse shopping Aceleram muita coisa Nesta fábrica Muita coisa Neste safe Ok Então vamos lá Programar Isto aqui Isto aqui E os splitters Pronto Vai começar já a produzir? Acho que vai já começar Já a produzir Porque já tem todos os recursos Tá então A gente vai tirar Inclusive Já vou tirar isto aqui E não vai produzir? Ah ok Eu tenho que limitar Tá Isto aqui vai ser para 10 mil Ou 100 mil E isto aqui vai ser Para a mesma coisa Não vai ter limite 10 milhões Mesma coisa Mesma coisa com os splitters Eu quero encher os baús Cheinhos Deste tipo de logística Eu quero um Quanto mais melhor Ok Vamos colocar aqui Eu não vou deixar de usar Outra logística Por enquanto Enquanto isto não acumular Enquanto isto não foi produzido em massa Se calhar até faria uma produção separada Em massa Porque olha isto aqui Olha o problema de enganagem Isto aqui Talvez uma ingragem não dá conta Do recado Aí complica um bocadinho Né? Se a gente quer logo Pumba usar as coisas Complica um bocadinho Tá então por enquanto Eu vou manter aqui A logística antiga E assim que isto acumular Milhares A gente vai para uma logística nova Ou Então Eu faço tipo Uma área exclusiva Faço tipo Saco uma linha De Inter de ferro Completa E nessa linha Inter de ferro Completa O que eu posso fazer É transformar isso Usar toda essa linha Completa Para fazer Tipo Duas máquinas De De esteiras Não pararem De produzir Tipo Nunca Nunca Tipo Nunca param de produzir Então sempre lá Prodizir mais E mais E mais E mais E mais A gente tem módulos Aqui A gente tem Não tem Temos aqui Módulos de velocidade Que eu quero Acelerar Aquelas máquinas Lá em baixo Tá Quero acelerar Aquelas que estão lá em baixo Porquê? Porque Elas que estão Por exemplo Aquelas que estão Por desengranagem Porque Como elas estão Por exemplo Tão lentamente A engrandagem Mal chega Na Na Estéria subterrânea Como é que eu ia produzir Estéria subterrânea Despejá eu Vai produzir bem rápido Por conta disso Eu vou colocar dois insessores Para não parar de produzir Pá 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 Sempre a produzir Inclusive acho que é uma máquina de montagem de 3 Onde é que está a máquina de montagem de 3 Ah está aqui Ah então bora pesquisar Se não me engano ele salva o progresso das pesquisas Então não há problema eu trocar isto A meio da outra Principalmente que A outra é um bocado cara Mas eu acho que não vai parar Não Por causa disso Está aí na gelatica está de boa Mas pessoal Este shopping tem esse problema Que Tem pouca engrandagem Ó Tem pouca engrandagem Chega a pouca engrandagem E como isto vai na velocidade Na velocidade muito lenta É um bocado complicado Vá Eu vou precisar algumas aqui Mas mal E tentar resolver isto com Com logística Colocando a logística Mais rápida Ó Eu venho aqui Coloca mais rápida Coloca mais rápida E Aqui também vamos colocar mais rápida Ó Aqui também falta engrandagem Aposto Exatamente Aqui para os splitters Também falta um bocado de engrandagem Então a gente coloca aqui o splitter E colocamos Aqui Ah não Eu coloquei o splitter errado É no de baixo Ok Os batos estão a destruir algumas coisas Uh Ali é um problema Porque ali Acho que esta Esta parte aqui Daqui Daqui de cima Até cá abaixo É a única parte Onde eu não tenho Uma defesa boa Ó Mas os batos Eu sou comidos Pelas Pelas torres a laser Os torres a laser Destroem os batos Completamente O que é bom O que é bem bom Ah Tá Se não está melhor Hum Não Continua não está mal Então Plano C Que o BR Era alterar A infraestrutura A ver se melhorava Não Também não funcionou Plano C Expandir Expandir E bem E bem mesmo Quando eu falo expandir Eu falo expandir mesmo É assim Vamos ver se agora chega Tipo Engrandagem Pelo menos o suficiente Para abastar estes Estes três aqui Não completamente Mas pelo menos Para a engrandagem Chegar na última máquina De montagem Pelo menos isso Para isto Ir produzindo Esse nível de logística Lentamente A gente não tem pressa Para isso Pelo menos por enquanto Depois se calhar vamos ter Quando a gente quiser Começar a usar de facto Essa logística Então mas é isso pessoal Acho que este vídeo já está bom por aqui Então eu vou encerrar Este vídeo já está bom Eu vou encerrar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o vosso like Se gostaram do vídeo De inscrever-se no canal De ativar o sininho Para receber as notificações De novos vídeos aqui do canal E também De comentar Embaixo nos comentários E de partilhar com os vossos amigos Nas redes sociais Que isso ajuda demais O meu canal E é isso pessoal Até o próximo episódio Valeu e falou Lô Tchau Tchau Tchau